4 de julho de 1947, uma casa no Rio de Janeiro foi construída em 30 horas. Acredita nisso? Vem que eu vou te contar essa história. Então, eram projetos de casas pequenas, construídas em pouco tempo, baratas, que resolveriam o problema das casas populares aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, então capital federal. Esse tipo de casa era conhecida como Casa Balão, e tinha como inventou o norte-americano, Wallace Smith, e possuía um sistema chamado Air Force. E foi aí que no dia 4 de julho de 1947, lá em Realengo, no campo experimental do Instituto de Aposentadorias e Pensões, dois industriários, foi construída como experimento essa primeira casa, que já era bastante conhecida lá, esse projeto, lá nos Estados Unidos, mas então pela primeira vez é construída aqui no Brasil, esse invento, e aí o povo ficou maravilhado, porque foi feita toda a construção em apenas 30 horas. Após o sucesso inicial desse novo módulo de construção de casas populares, de ideia, aí então passa a ser o primeiro projeto homologado pela Prefeitura do Distrito Federal, homologado logo em seguida, em março de 1948. E a partir dessa data, começa-se então a construir algumas dessas casas, principalmente ali na região dos bairros de Guadalupe, Realengo, Marechal Hermes, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Então como é que funcionava? Como é que eles construíam essa casa-balão? Eles inflavam o balão numa lona plástica, as portas e janelas eram demarcadas com madeiras, e tudo então era revestido por uma tela metálica e coberto posteriormente por concretos. Então a casa praticamente era toda feita de concretos. Em 1948 havia uma exposição permanente na Avenida Brasil, na altura de Bom Sucesso, onde os visitantes, os interessados, poderiam ir até lá e constatar com os próprios olhos as maravilhas, os benefícios desse novo projeto de casa popular aqui no Brasil. Aí vem os prós e os contras. Eles vendiam como coisas positivas, os prós da casa. Eu estou tirando isso de um jornal da época, lá de 1948. A propaganda dizia assim, Resistência à estabilidade, isolamento térmico, isolamento acústico, penetração de umidade, risco de incêndio quase zero, conservação e durabilidade. E também era muito boa contra a infestação de insetos. Isso era vendido na época, o projeto vendia essas questões. Era uma casa muito simples, era um módulo já pré-moldado, pré-montado, onde eles já tinham o balão que fazia e basicamente ele jogava lá aquele concreto ali e por isso era tão rápido de se construir. Mas aí entra os contras, alguns contras. É porque fosse uma estrutura muito pequena e curvada. Ele não era um apartamento comum, como a gente pode imaginar, parede reta, teto reto. Eram paredes abobadadas, achatadas, assim, em forma de iglu. E vem daí também um nome popular que deram para essas casas, na época, que é iglu do Rio de Janeiro, por causa do formato semelhante aos iglus lá do gelo, os iglus famosos. Então, qual era o problema? A área dela já era pequena. E aí você, como era arredondado, as paredes eram arredondadas, tinha o problema de você encaixar os móveis. Então, sobrava espaço, né? Você não conseguia encostar os móveis na parede. O segundo ponto é que os móveis, as paredes internas, essas sim eram retas. Por exemplo, onde tinha o banheiro, dividia o banheiro ali. Porém, eram retas, mas não chegavam até o teto. Ficava um espaço lá em cima, porque o teto também era curto. Então, a parede reta não conseguia encaixar 100% no teto. Outras propagandas vendiam a casa como uma construção de primeira classe, integralmente de concreto armado, baixo custo, construção rápida, e mais frescas que outras construções da época. E aí vamos aos contras, né? Além das paredes, o problema das paredes que eu já relatei, era um ambiente muito pequeno. E por ser, pelo formato também arredondado, tinha um problema de acústica muito grande, porque dentro fazia muito eco. O barulho era muito mais alto. Só que outra grande reclamação foi o calor. Eles vendiam como um local mais arejado, mais fresco, mas no verão carioca, meus queridos, não tem lugar fresco, sem ar condicionado não existe. E um ambiente pequeno, fechado, com pouca ventilação, então muita gente reclamava do inferno que virava, principalmente na época do verão do Rio de Janeiro, no início do ano. Então foi um dos problemas muito relatados, muitos problemas relatados por quem morou nessas casas, né? E fez com que o projeto não continuasse. Se você pegar jornais da época, você vê muita notícia dos anos de 1947, 1948, mas mais pra frente você já não vê mais. Você vê que o projeto não foi muito adiante. Mas nessa época ali do final dos anos 40, foram construídas muitas casas, Casa Balão ou Casa Edu, né? Como ficou conhecida aqui no Rio de Janeiro, foram muitas casas construídas. A maior parte delas que sobrevivem hoje estão lá no bairro de Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro, na Rua Calamba. Você ainda encontra, se você estiver passando na Rua Calamba, lá em Guadalupe, você consegue ainda ver por cima dos muros algumas dessas casas igluz, ou Casa Balão. Só que elas estão protegidas por muros mais modernos, né? Os terrenos, com o tempo, foram sendo demolidas as casas originais, construindo outras mais tradicionais nos seus lugares. Só que alguns moradores, ao longo dos anos, mantiveram as casas balões no seu terreno, mas acabaram construindo casas maiores e deixando servindo ela ali como apenas um anexo de uma casa maior. Segundo uma matéria até da TV Record, que ocorreu em 2021, eles contam que teriam restado apenas 15 dessas casas lá em Guadalupe. Eram pequenas, sim, eram pequenas, só que tinham dois tipos, um de um quarto e sala, e o outro que tinha até três quartos. Era bem maior, que era de um quarto, mas mesmo assim eram quartos pequenos, era uma casa pequena. Então você tinha a opção de escolher entre um e três quartos. Então a história nos mostrou, né, que as casas balões não foi pra frente, apesar de ter gerado um impacto inicial muito positivo, mas ao longo dos meses e anos seguintes, viu que não era uma alternativa boa pra realidade do Rio de Janeiro. Então é, essa é a história das casas balões do Rio de Janeiro. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, é muito importante, comenta o crescimento do canal. Siga a gente nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.